Super Real Bora rolar, xaragãos e cedrem Te encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama o seu perfume que ficou Talvez eu errei e te ama demais Preciso saber se você vai encontrar Gelatão, WM, Lopesel Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração E bater forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou gritar e deixar acontecer Por amor, por amor, por amor Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinha sem ninguém Saí pelas ruas a te procurar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate forte por você Por amor, por amor 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 Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor Ao vivo Falaram mal de você Eu besta que nem quis saber Tava estampado na cara Mas eu cego não quis ver A ficha caiu Você me traiu E raiva de você Eu não vou chorar nessa porra Eu vou é viver Eu vou pro cabaré Oh, 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 cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Oh, 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 cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré É o dia aço Ao vivo Puxa, vai a história que beleza Bora, meu parceiro Rúdio Serigranja Bebeu Tatei, Fimil Estou eu E falaram mal de você Eu besta que nem quis saber Tava estampado na cara Mas eu cego Mas eu cego não quis ver A ficha caiu Você me traiu E raiva de você Eu não vou chorar nessa porra Eu vou é viver Eu vou pro cabaré Forro, oh, 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 cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Forro, oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Forro, oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Forro, oh, oh, cachaça e mulher Não quero mais saber de você Eu vou te esquecer Pode pagar pra ver Eu vou pro cabaré Isso não é escrito que não é não Gustavo C.D. Bubo do Mutase Rússio de Graja B do Céu Geladão tá no meio do rei das bebidas Tchou! Isso aqui é forró real Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade Sai moendo Bem, já fiz isso Já tô fazendo Eu já morrei Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te liguei Quando a raiva acaba no alto Você foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva acaba no alto Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra ti Você ainda não tá tarde Bora, Pedro, céu Isso aqui é real Tia Bel, restoubar Vicente MKT Bora lá, oficial Correi, vai, pô Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento mais Não acho Ao meio do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Você foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no alto Você foi um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra ti Ainda não é tarde Conheci Mariazinha Ela é toda safadinha Ela encostou na minha Quando eu cheguei no forró Ela tem uma faminha Que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha Hoje eu não vou ter dó Ai, Fernandinho Mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo Pra aguentar a noite todinha Tá na fila Tá na fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa menina Tá na lá fila Tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na lá fila Tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na lá fila Tá na lá fila Só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Conheci Mariazinha, ela é toda safadinha Ela encostou na minha, quando eu cheguei no forró Ela tem uma faminha, que aguenta a lapadinha Coitada dessa bichinha, hoje eu não vou ter dó Ai Fernandinho, mete a noite toda, vai Sabe qual é o segredo pra aguentar a noite todinha Tá na la fila, tá na la fila só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na la fila, tá na la fila só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na la fila, tá na la fila só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Tá na la fila, tá na la fila só assim pra apagar o fogaréu dessa novinha Oh, que pra pagar fogarão dessas meninas São frutas da lavina É onde é a salvia, menino É Gustavo Chedez É Bubo do Montese É Rúcio de Ganja Bora, Pedro, céu Isso aqui é real Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito em me virar com essa saudade Sem vontade Eu vou ter que engolir, sei que essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desisto hoje e que seja feliz A gente só não foi pra sempre e foi triste É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais cês do meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais cês do meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas nunca quis ser mais cês do meu coração Namorando ou não É foda saber que a gente é só um ex-razão agora Mas vai ser pra sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê E só ficando louca, apaixonada Coração tá machucada De tanto leva pra casa de amor Saudade parece cerveja aqui Desculpa em mim, eu te serviço Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira Cachigo de vinte e sere Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira Cachigo de vinte e sere Cega a gente a vida inteira E anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Em nome de Norte, Babotique Geladão WM, o rei das bebidas Assis.com Em nome de Usi7 Gêva bem com uso moral de Itapimboca Estou ficando louca, apaixonada O coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece ser veja quente Comer milho de serpente Doida pra matar a gente A saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, uma tadeira Cachigo de vinte e sere Pega a gente a vida inteira E entra junto com a paixão Saudade é uma doença, uma tadeira Cachigo de vinte e sere Pega a gente a vida inteira E entra junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Se queira gravações Um beijo Pedro Céu Renome de Pedro e Paulo Porque Melhor da Maraposa Dá-me, Réu Júlio de Aço A metalena mais misturada do Ceará Réu de Aço Ao vivo Deixa comigo Com cheiro de cachaça A roupa amassada Já sei o que me espera Quando eu chegar em casa Se ela tiver acordada Quando eu cheguei Ela já estava no sofá Me dando mulher Me esculhambando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só dá você na minha vida coração Júlio Júlio Isso é Réu de Aço Ao vivo do Ceará Pra todo Brasil Alô Doutor Tiago Alô Doutor Tiago Cuecas Me dando mulher Me esculhambando sem parar Eu já falei que eu não tenho outra não Só dá você na minha vida coração Júlio Júlio Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Eu já falei que eu não tenho rapariga Oh vida Real de Aço Sem 쇠 Isso aqui é real 100% ainda não tô Sem querer Às vezes ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço 100% ainda não tô, eu sem querer, às vezes ainda lembro do nosso relacionamento Sem querer eu vejo nossas fotos, leio mensagens antigas Desde que a gente terminou eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Deus na frente sempre Isso é real Saudade é coisa de quem ama, de quem não superou direito A atualizou, isso aqui é real Hoje você na minha casa conversa é outra Tô te deixando molhada, tirando sua roupa Tu me pede o poço daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ter no vizinho Me pega com força, peço na minha boca Estude leite moça, na vontade é pouca Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Meus dois no escurinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Meu parceiro Edson, esquina do camarão Bora lá pro céu, o rei do iPhone Hoje você na minha casa conversa é outra Tô te deixando molhada, tirando sua roupa Tu me pede o poço daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ter no vizinho Me pega com força, peço na minha boca Estude leite moça, na vontade é pouca Eu passo com jeitinho, com amor e carinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Seu corpo zoado e você por cima de mim Quando eu te encontrar, essa é a sequência de lovezinho Gelatão WM, o rei das bebidas Bora salvar veículos, é um oral de Itapipoca Isso é forró real, Fernandinha Vem pra cá, Fernandinho, raparigueiro Vamos fazer sucesso, nosso parceiro Zé Cantor E mais uma noite jogado na rua Babendo cachaça, pensando em alguém Que só me fez sofrer Que nunca me fez bem Eu penso na gente a noite inteira Eu sinto teu beijo no copo de cerveja Eu nunca imaginei E lá isso que eu virei E o que? Eu virei Um cachaceiro Um cachaceiro Essa é a minha vida Depois que você pegou o beco Um cachaceiro Um cachaceiro Essa é a minha vida Depois que você pegou o beco A culpa é sua Se eu virei o beco A culpa é sua, Fernandinho A culpa é nossa, gostosa Meu parceiro, meu amigo Você acatou o beijo Mais uma noite jogado na rua Bebendo cachaça por causa de mim Tu quem me fez sofrer Tu nunca me fez bem Eu penso na gente a noite inteira Eu sinto seu beijo no copo de cerveja Eu nunca imaginei Tu vira isso que virou Que virou Um cachaceiro Um cachaceiro Essa é a tua vida Agora, depois que eu peguei o beco Um cachaceiro Um cachaceiro Essa é a tua vida Agora, depois que eu peguei o beco A culpa é sua, se eu virei o beco Oh, Fernandinha Fernandinho, raparigueiro Repertório novo A culpa é toda sua, viu? A culpa é nossa, gostosa Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um algo incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Bora, Robert, Aragão, Sucelo e Matheus Pio Academia Máximos de Vigoretama Macílio Holanda FG Consultoria, Doutor Guerra Marcos Iago Gustavo Cedês Tem coisa assim, meu querido A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o autônomo E você na net A sua camisa Tinta-me a caminhonete Os meus amigos perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois Tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Bora brindade no personal E a enfermeira top Bora Fabiola Brito Chega JR Isso aqui é real Big Music O estúdio dos artistas Bora PT Vitor Teixeira DTX Filmes O melhor Sucesso nosso Forró real Quando eu fui Entregar meu coração Pra alguém assim Eu pensei Que um dia você Fosse o melhor pra mim Mas essa vida eu sei Que tudo dia passa E aos poucos Vai perder a graça E vai pagar O que me fez Eu sei Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Em nome de máximos da academia Em fim, Doretama Marcílio Holanda Um beijo Bora Mayara Rodrigues Eu prefiro Entregar meu coração Pra alguém assim Eu pensei Que um dia você Fosse o melhor pra mim Mas essa vida eu sei Que tudo dia passa E aos poucos Vai perder a graça E vai pagar O que me fez Eu sei Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Você vai beber cachaça em um bacinho Com o melhor te chorando por mim Vai sofrer Quando eu estiver beijando em outra boca E ver que eu te esqueci Em nome de que bonita Prato de joia Para Sara Silveira Isso é realidade Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo aquela visita Você não gosta de mim Você gosta da conquista Vai! Ah! E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Aí você vem me ensinar tudo errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dizer não vou Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah! E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Aí você vem me ensinar tudo errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dizer não vou Pra esse erro gostoso R10 Cred Pedro Céu Tia Bel Estou lá Para geladão WM O rei das bebidas Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Manda a gente nessa cama de novo Por quê? O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visitada Você não gosta de mim Você gosta da conquista Chumir! Ah! E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Aí você vem me ensinar tudo errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dizer não vou Eu preciso aprender a dizer não vou Pra esse erro gostoso Ah! E agora como eu fico nesta casa Com um sorriso ou choro no rosto Aí você vem me ensinar tudo errado Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dizer não vou Pra esse erro gostoso Sabe real É do Ceará pra todo o Brasil Para o meu parceiro Hudson de Grande Pouco do Montese Isso é real de aço Do Ceará pra todo o Brasil Ouviu? É do Ceará pra todo o Brasil O melhor camarão de Fortaleza Para a Pouco do Montese Sucesso Forró Real Isso Avisa que é recaída predileta Você pensa que engana quem Com esse teatro em rede social Com ela você quer mostra que tá bem Mas fora dos stories Você não tá legal Só ela não sabe Que eu sou o motivo da sua saudade O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você faz Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Porque tu ainda me ama, me ama Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você pode Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama, me ama Cuida meu amigo pelo céu Marcos Iago Essa é sua E o querido João Albuquerque É fechado a sua autoria Doutor Guerra Gustavo Cedês Você pensa que engana quem Com esse teatro em rede social Com ela você que mostra que tá bem Mas fora dos stories você não tá legal Só ela não sabe Só ela não sabe Que eu sou o motivo da sua saudade O motivo das suas crises com ela Sou sua recaída predileta Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você pode Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você pode Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você pode ir pra minha cama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama Você beija a boca dela Você faz valer a dança Mas quando ela tá longe você pode ir pra minha cama Porque tu ainda me ama, me ama, me ama Ainda me ama, me ama, me ama Geladão WM, bora lá pro céu, cheiro pra você Pré, perna do som, te abenço, te abenço, te abenço, no bar Vister V, real safadão Se eu tivesse você, largava tudo como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você, dinheiro e fama nunca poderiam competir Tá em relação, eu metadeiro a mais gostosa do Brasil, isso aqui é real Tenho tudo que sonhei, tenho a roupa que gostei, tenho tudo que perdi, o que eu tenho por você Meus amigos são legais, levam a vida e a menstruação, não tem o seu amor Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada sem você Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada Se eu tivesse você, largava tudo como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você, dinheiro e fama nunca poderiam competir Se eu tivesse você, a vida seria uma festa e também é êxtase Se eu tivesse você, somente você, apenas você Se eu tivesse você, eu tivesse você Se a quem gosta, Eduardo, a citrão, um beijo, meus amores Tenho tudo que sonhei, tenho a roupa que gostei, tenho tudo que perdi, o que eu tenho por você Meus amigos são legais, levam a vida e a menstruação, não tem o seu amor Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada sem você Eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada sem você Se eu tivesse você, largava tudo como se eu tivesse o céu pra mim Se eu tivesse você, dinheiro e fama nunca poderiam competir Se eu tivesse você, a vida seria uma festa e também é êxtase Se eu tivesse você, somente você, apenas você Se eu tivesse você, a vida seria uma festa e também é êxtase Se eu tivesse você, somente você, apenas você Se eu tivesse você, eu tivesse você Agora rouba esse alagão O nome dele é Vitorinho e Caminha Isso aqui é real, vem, guarda em mim Um sentimento tão profundo Eu não esqueço nem um segundo O meu desejo é tê-lo aqui Te amar Só faz bem ao meu coração É muito mais que uma paixão Contigo eu quero estar Se estou sozinha, eu chamo por você Sinto sua falta, não sei te esquecer Em nenhum tempo conseguiu apagar você Eu só quero ter a certeza Se ainda me quer Me deixa ser sua mulher Só não me deixe tão triste assim Na minha vida é tudo o que eu preciso Porque não vem de vez ficar comigo Sou prisioneira desse amor que só me faz sofrer Se estou sozinha, eu chamo por você Fica pra mim, vai Se esquecer Nenhum tempo conseguiu apagar você de mim Eu só quero ter a certeza Eu só quero ter a certeza